Não és capaz de me deixar Isto é para passar agora Não volto mais Uma hora de fazer histórias Eu vou passar Não vale a pena Falar para nada Eu sei que nunca vais poder me deixar Eu bem sei que não sou daquelas Eu vou te manter em casa Eu não tenho medo de nada Não tenho não Eu não vou falar mais Não adianta nada Vá lá, vá lá Por favor, não voltas mais Não és capaz de me deixar Não és capaz, não Isto é para passar agora Não volto mais Para de fazer histórias Eu vou passar Eu vou passar agora Fui que sabia Que ia acontecer um dia Acabou Não me quero chatear Tu crois que je suis pas capaz Merde, ces jours Je pense que je vais me tailler Aujourd'hui, t'es ma guiare Se lhe faut demander Mon acte c'est réglé Eu bem sou capaz Acho que daqui a pouco Acho que daqui a pouco vou ter que amasar Assim vou te deixar em paz Baby Não és capaz de me deixar Não és capaz, não Não és capaz de me deixar Não és capaz, não Isto é para passar agora Não és capaz Não volto mais Para de fazer histórias Eu vou passar